Tá bem atento, pronto, acessou, coloquei a segunda, na verdade ele me atrapalhou, vai voltar, primeira marcha, isso acontece, botou o ciclista aqui na contramão, vou botar aqui na contramão aqui pra ele, você deve treinar em um local tranquilo, pra quando chegar em um local como esse você tá fera, tem uma senhora querendo passar freio, embreagem, ele no Matias você parou de terceira, pode isso, pode tranquilamente, parou de terceira, desce pro neutro, coloca a primeira, o ônibus parou colado aqui atrás do meu veículo, vou ficar nervoso, vou sentir meu ponto e vou liberando a embreagem bem devagar, acelerando, ajudando, o ônibus buzinou, eu continuo liberando devagar, eu estou habilitado, estou com o meu veículo regulamentado, então não tem problema, não é ele que manda em você, tira essa pressão dos outros condutores mal educados que fica jogando sobre vocês, recém-bilitados aí. Você está no canal de Leino Matias, hoje, dirigindo num bairro de grande movimento, como é o bairro de Cajazeiras, eu vou acessar uma via aqui, mas antes, eu tenho um cruzamento, eu vou para o freio, pegar a embreagem após isso, parar meu veículo, eu vou observar com atenção, pois meu veículo da direita e da esquerda, ficou tranquilo, eu vou encontrar o ponto de minha embreagem, vou saindo devagar, tem que ter muita cautela ao acelerar, pois você tá fazendo a conversão, se você acelerar muito forte, vai te atrapalhar ao fazer isso, para acertar a direção, e só coloque a segunda marcha, quando você tiver certeza, que terminou a conversão, e você acertou a direção, é visto tentar colocar a segunda marcha, enquanto você estiver girando o volante ainda, pois você não tem essa prática. No bairro, assim como é aqui em Cajazeiras, tem muitas lombadas, tem muitas lombadas, e aí você deve decidir se coloca a terceira marcha ou não. Eu, por saber que já tinha essa lombada aqui, estava explicando a vocês, o trânsito estava tranquilo, não coloquei a terceira, só que agora eu percebo que tem uma reta enorme em minha frente, eu vou passar de 20 km por hora e colocar a terceira, assim como qualquer outro bairro. Tem um espaço que dá para desenvolver, passar de 20 km por hora, você vai lá e bota a terceira marcha. Acontece muito isso aqui nos bairros, um veículo saindo de estabelecimento, outro querendo entrar, e você deve ter a devida cautela, entender que, apesar da preferência ser sua, que está na principal, se o veículo jogar, ter a cautela para esperar ele acessar a via, acessar o estabelecimento, sem se estressar. Novamente, espaço, como eu falo para vocês aí, dá para colocar a terceira, pegando no caminho por cima e jogando lá na frente. Tente colocar a terceira sempre pegando assim. Se você está colocando a primeira ou a quinta, de repente, é porque você não está pegando dessa forma. Agora, para botar a segunda, eu já vou precisar puxar para a esquerda, então vou pegar como gancho, tiro a velocidade e pego como gancho, para garantir que eu vou puxar bem para a esquerda e para trás. Observe que agora, uma lombada atrás da outra, inclusive aqui é uma escola, em faixa de pedestre, só que os alunos nesse horário estão em aula, não tem grande movimento, já já esse aqui vai ficar engarrafado. Por ter vários quebra-molas, eu não desenvolvi a terceira, nem passei de 20, fiquei beirando 20 km por hora, e assim que passar essa, eu percebi que lá na frente abriu um clarão, eu vou lá, ganho velocidade, passando de 20 km por hora, pegando o caminho por cima e botando a terceira. Aproveito para te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like, suas dúvidas, deixe aí nos comentários, e minhas redes sociais estão aí para vocês. A faixa de pedestre não é à toa, é para quando o pedestre quiser passar, tem algumas aqui, não tinha nenhum pedestre querendo passar, eu pude adiantar. Eu vou pegar a direita aqui, eu só tenho essa opção, mas aqui é meio que confuso para condutores que não são daqui, eu dou a seta reforçando. Essa parte aqui, se tivesse um ônibus parado no ponto, eu poderia ir pela outra faixa, mas como não tinha ônibus, eu aproveitei e já fiz meu retorno aqui. Vamos lá. Estou de segunda marcha ainda, e é declive, ele vai querer correr demais. Sendo assim, vou controlar no freio para não passar a lombada pulando. Vou continuar controlando no freio aqui, é curva, um recém-habilitado, não recomendo colocar a marcha aqui. Caso queira chegar na rede e colocar assim, aí tudo bem. Observe que eu fiquei controlando no freio ainda, eu botei a terceira, mas controlando no freio, pois é declive, ele quer correr demais. Lendo uma atriz, eu posso passar o quebra-mola de terceira. Se você conhece seu bairro e percebe que é suave assim, dá para passar. Seta para a esquerda, olhei o retrovisor, vou mudar de faixa. Só deve fazer isso, tive a certeza que dá para ir. Eu vou manter a seta, pois eu vou retornar, sentido rótulo da feirinha lá em cima. Só que tem um atribe agora, eu vou forçar o carro, acelerando mais forte. Estou aqui a 40 km por hora, poderia, passei até um pouco de 40. É a velocidade boa para voltar, a quarta marcha é, mas não vou voltar porque é uma subida. Por precaução, vou olhar aqui a direita, vou ter que trazer para a segunda, tem um caminhão aqui. Tive que olhar para a direita, pois se o condutor invadir a minha faixa, não vinha ninguém. Eu iria aliviar até mesmo parar. Dei seta, desviando esse obstáculo. E agora, vou me manter aqui, porque a esquerda está meio que comprometida, já tem outro caminhão ali. Estiquei, cheguei a 30 km por hora, aí sim eu coloco a terceira marcha. Aí você pergunta, Lennon Matias, por que você passou de 20 no plano e voltou à terceira? E nessa subida você forçou, chegou até 30? Justamente por conta disso. Essa subida, quando for em um atribe, subindo a ladeira, você deve forçar o carro, passar da velocidade que ele queria para voltar à segunda. Pois, quando você para de acelerar, ele perde. Vou segurar para esse pedestre aqui. Freio a embreagem, vou ter a primeira. Vou saindo, largando a embreagem bem devagar. E se você me pergunta, por que não acelerou para ajudar a sair? Porque é plano, no plano não dá para sair só na embreagem tranquilamente. Você querendo acelerar, pode. Mas, pode-se dar o luxo de não acelerar e sair só na embreagem ainda. E aí o trânsito de bairro é assim, é trânsito intenso. Dez horas da manhã. Dez horas da manhã, parece ser horário de pico em outros locais aí. Se tem a faixa de pedestre, tem veículo depois dela, eu não vou avançar parando sobre a faixa. Tem até uma senhora querendo passar aqui. Agora surgiu espaço lá na frente. Eu espero o pedestre concluir a travessia e saio. Repare que sai só na embreagem também. Porque é plano. Mas eu, até no plano, às vezes, não saio acelerando. Não é errado não. Vou desviar desse ônibus, olhando o retrovisor. Vou ver uma logo lá embaixo. Dá para ver. Desviei. Agora eu coloco a segunda mágica. É a dica que eu dou para recém-habilitado aí. Eu sou prático, tenho condutores práticos. Colocaria uma segunda fazendo ali, consertando o carro. Mas você respeita esse início aí, para você pegar bastante firmeza. Sem tomar sustos, para você ficar seguro na sua condução. Sem tomar esses sustos, que de repente até desanimam. E te causa receio de sair e praticar. Vamos lá. Eu estou na esquerda. Se eu estou na esquerda e tenho estacionamento na esquerda, eu devo ficar atento. Pois possa ser que algum veículo queira sair ou até jogue de vez sem observar o meu. E como nós sabemos, temos que dirigir por todos. Não é isso? Se algum veículo jogar, eu não vou me envolver no acidente e dizer. Você jogou sem olhar. Qual foi sua? Não. Eu vou evitar o sinistro. Estou de terceira marcha. Tem um motociclista ali querendo acessar ali na frente. Ele está bem atento. Pronto, acessou. Coloquei a segunda. Na verdade, ele me atrapalhou. Vai voltar. Primeira marcha. Isso acontece. O que eu acabei de falar com vocês. O motociclista poderia ter um pouco mais de atenção. Aguardar o transficar livre para ele fazer essa manola. Eu pensei que ele iria sair. Mas ele quis adiantar. Colocar a moto dele ali. Fotociclista aqui na contramão. Vou voltar aqui na contramão aqui para ele. Eu não vou brigar com ele. Não vou discutir. Vou protegê-lo e adiantar meu lado. Coloquei a segunda marcha. Desenvolvi a segunda marcha. Assim que você sai. Sem forçar o carro. Até porque não é subindo ladeira. Coloca lá a segunda marcha. Passa de vinte. Coloca a terceira. Diferente de quando é subindo ladeira. Você força. Você acelera até trinta. Ou até três mil giros. E coloca a terceira. Lombada. Essa eu entendo que é um pouco mais alta. E até para dar tempo dos pedestres concluírem a travessia. Eu reduzi para a segunda. Não precisei parar. Só se tivesse mais pedestres ali querendo passar. Se você está conduzindo aí. E você percebe que está tendo alguma dificuldade. Está no início. Num bairro. Apesar de ter duas faixas. O ideal é ficar aqui. Na direita. Aí se você for. Pô, Leandro Matias. O problema é que na direita tem veículos que saem dos estabelecimentos. Mas repare que no bairro. Na maioria das vezes. Tem estabelecimento do lado direito. E do lado esquerdo. Do lado esquerdo tem estacionamento. Reparem. E do lado direito tem sim os veículos que. Entram na área de estacionamento do estabelecimento. E quando vai sair. Tem que sair com a devida tensão. Só que por se tratar de bairro. Você vai dirigir. Vai conduzir o seu veículo em baixa velocidade. Está propício a isso aí a qualquer momento. Eu lembro que nas grandes avenidas. Como eu falo aqui no canal. Para você ir direto. Você deve evitar ficar na da direita. Um pouco mais esquerdo. Para facilitar os veículos que adentram. E não ficar toda hora tendo que reduzir. Com essa preocupação. Mas no bairro não tem jeito. Já ia colocar a terceira. Agora eu vou. Pedece. Passou ali. E é trânsito de bairro. Mais um motociclista aqui na contramão. Eu vou passar a lombada de terceira. Não vou porque eu conheço. Essa lombada é um pouco alta. Vou trazer para a segunda marcha. Vai passar a motociclista aqui à esquerda. No corredor. Vai passar outro também. E aí a faixa de pedestre. Alguém parou. Eu vou parar também. Já imaginando que tem gente para passar. Soltar o freio. Ele quer voltar. Então sente o ponto. Vai acelerando e liberando a embalagem. Bem devagar. Bem devagar. Não tenha esse receio de... Ah, tinha um ônibus aqui atrás do meu carro. Por isso que eu estava falando para vocês. Tira bem devagar. Não ficar com esse receio. Tem um ônibus atrás. Mas você sabe encontrar o ponto. Para seis de vinte. Coloquei a terceira. Você deve imaginar que você... Deve treinar em um local tranquilo. Para quando chegar em um local como esse. Você está fera. Tem uma senhora querendo passar. Freio, embreagem. Lendo Matias. Você parou de terceira. Pode isso. Pode tranquilamente. Parou de terceira. Desce para o neutro. Coloca a primeira. O ônibus parou. Qual lado é que é atrás do meu veículo? Vou ficar nervoso? Vou sentir meu ponto. E vou liberando a embreagem bem devagar. Estou acelerando, ajudando. O ônibus buzinou. Eu continuo liberando devagar. Estou habilitado. Estou com o meu veículo regulamentado. Então não tem problema. Não é ele que manda em você. Tira essa pressão dos outros condutores mal educados. E fica jogando sobre vocês. E é sem habilitados aí. Terceira. Mas coloquei a terceira. E é uma decisão no seu bairro. Tipo. Ah Matias. Tem uma lombada no meu bairro que é baixa. Mas. Imagina que essa é baixa. Só que o grande movimento de pedestre faz com que você reduza. Você opa. Ela é baixa. Ela é rasa. Dá para passar a terceira. Só que eu vou reduzir para a segunda. Porque tem grande movimento de pedestre. Vai que algum pedestre resolve se lançar. Eu vou estar mais tranquilo. Para poder parar meu veículo e fazer a segurança desse pessoal. Agora aqui percebemos que ao passar essa lombada. Clareou para a gente. Então devemos. Podemos. Passar de vez que não exploram. Colocar a terceira. Atenção retrovisor. É importante. Acontece aqui. Motor ciclista. O central te auxilia o esquerdo também. E é trânsito de bairro. Dez horas da manhã. Parece ser. Horário de pico em outros locais. Em certos trechos dos bairros. Porque. Às vezes tem um estabelecimento que é mais movimentado. E vários veículos querem acessar. Ou escola. Ou saída até de posto de saúde. Fazer mais movimento. Aqui é uma subida. Repare que eu nem freio. Eu vou lá. Coloco a segunda. E liberar em breve. Eu utilizei. Eu faço uma subida. Parei de acelerar. Ele perdeu velocidade. Com isso eu economizei. Até meu freio. Deixei de usar o freio. Por entender que ao parar de acelerar. Ele perde velocidade. Aqui tem um semáforo. Nessa região de Casaseira 10. Está verde. Dá para passar. Dá para passar. O motociclista aqui invadiu. A vez. Dá para passar tranquilamente. O veículo parou ali na rua. Ligou o pisca-alerta. Esse mano teve algum problema. Eu vou parar para dar preferência a ele. A esse aqui. E vou desviar daquele ali. Não vou precisar dar seta não. Pois não vou invadir a faixa contrária não. Não observe. Eu vou passar a régua. O motociclista buzinou para mim aqui. Porque eu parei para dar preferência aquele outro veículo. Normal acontece. É só não trazer essa pressão para você. Entender que você fez a coisa certa. Aquele buzinou. Pois provavelmente está com pressa. Não discutir. Não reclamar. Não gesticular. Segue seu caminho. Segue sua tranquilidade. É bom você dirigir no seu bairro. Porque você conhece. Você já sabe o que acontece mais ou menos. Na rua. Onde é mais movimentado. Vou trazer para a segunda marcha. Vou trazer para a segunda marcha. Aqui é outro local que é muito movimentado. Uma autérica. Tem vários mercados. E observe aí os pedestres querendo passar. Essa senhora fez a menção de passagem. Lá passou. Eu iria parar para essa. Mas ela desistiu. E a moto que estava colada aqui atrás do meu veículo parou. Estacionou. Tem as rotatórias. Eu reforço para vocês que acompanham o canal. Que a rotatória é a preferência de quem está na rotatória. Exemplo. Eu vou pegar a esquerda. Eu vou ter que observar a rotatória se tem alguém saindo. Se tiver alguém saindo. A preferência é desse condutor. Eu observo. Não tem ninguém. Então eu acesso a rotatória. A partir de agora a preferência é minha. Os condutores que vêm de lá. Eles devem. Aliviar para o passar. Ou até mesmo parar. Só que no dia a dia. Pode não acontecer. Normalmente não acontece. Você vai para. Direção defensiva. Isso é direção defensiva. Uma senhora aqui na parte de pedestre. Coloquei a primeira. Ainda estou na rotatória. Os condutores que vêm de lá. Devem me dar a preferência. Mas essa rotatória é tranquila. Aqui. O condutor que sai aqui. Ele não atrapalha que nem de lá. Não. O condutor que vem da direita. Ele consegue passar. Lateralmente com o meu veículo. E depois a gente vai se acertando aqui. Isso é a rotatória. Então a preferência é esquentar na rotatória. Você passa essa preferência. Uma moto colada. Aqui. Não tem que parar com essa. Essa senhora aqui. Tem que ter cuidado também nessas horas. Você que para sempre com a pedestre. Deve sim dar a preferência. Mas cuidado. Às vezes tem um veículo colado atrás. Ou uma moto. E você ao parar esse condutor. Pode bater no seu veículo. Infelizmente. Às vezes até falar assim para o pedestre. Não deu. Porque tem um veículo colado atrás. E como eu falei para vocês. Olha o veículo aí estacionando. Os veículos que vem no sentido contrário. Tiveram que parar para dar a preferência aí. Passei de 20 km por hora. Vou lá. Coloco a minha terceira marcha. É o. É o que eu falo para vocês. No bairro. Reparem que eu não coloquei a quarta marcha. Eu fiquei até a terceira. Como qualquer condutor deve ficar. Não só você que é recém-habilitado. Tá bem? Todos os condutores devem respeitar a velocidade máxima da via. Agora eu dei seta para a esquerda. Não vem nenhuma moto aqui na esquerda. Eu desvio desse carro. Deu seta para a direita e volto. Por que eu fiz isso? Porque eu precisei invadir um pouco a faixa contrária. E aí você deve sinalizar desviando deste obstáculo. Vou pegar a direita aqui na frente. Eu posso seguir direto ou pegar a direita. Então eu devo sinalizar para a direita porque eu vou pegar a direita. Se eu fosse continuar na principal eu não precisava da seta não. Bastava seguir direto. Segundo a marcha. Vou acessar aqui. Com atenção, claro, aos pedestres. Se tem algum veículo que possa estar saindo. Agora eu vou reforçar a seta para a esquerda. Depois eu posso ir direto. Vou pegar a esquerda. Então eu vou seta para a esquerda. E vou sair no cruzamento novamente aqui. Vai ter um cruzamento aqui que eu teria que observar os dois lados. E aí causa aquela ansiedade. Quando é que vai dar? Às vezes o trânsito está intenso e não dá para você acessar logo. Por favor, não tenha pressa. Seja cauteloso. Só vá quando realmente for possível. Porque você está pegando experiência. E quando você pegar a experiência, você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender que os sustos que você evitou tomar no início, se tornará um condutor educado, um condutor prudente. E aí vem aquela segurança de você fazer as coisas sem medo. E respeitando as áreas da circulação. Vai ser ótimo para você não se envolver em acidente. E aí passar 10, 20 anos e você sem ser autuado. Sem pagar, tomar prejuízo por multa. Sem ter avarias no seu veículo. Sem ter principalmente prejudicado a vida de alguém em um acidente. Vou pegar a esquerda. Se eu fosse para a direita, seta para a direita. Olharia a esquerda ali, eu iria mais aqui. Eu devo fazer uma parada obrigatória. Porque como eu quero pegar a esquerda, eu dependo dos dois lados. Os veículos que vêm da direita e os veículos que vêm da esquerda. Parei primeira marcha. Enquanto o trânsito não está dando para me acessar, eu posso observar uma coisa aqui. Que é ótimo para a gente. Soltar o freio e ele vai. Não precisa achar a minha embreagem. Então quando eu tiver a certeza que dá para ir, eu vou soltar o freio e ser feliz. Não voltou a preocupação do carro voltar. Aproveito e convido você a se inscrever no canal. Deixar seu like, suas dúvidas nos comentários. E minhas redes sociais estão aí para vocês. Por essa imagem aqui, vocês conseguem ver que tem um caminhão estacionado na calçada. E ele dificulta a minha visibilidade dos veículos que descem. Um veículo aqui da frente me deu cobertura do ônibus. E deu para eu ir. Até porque o veículo queria descer. Iria reduzir a velocidade para poder passar. Para poder passar. Um veículo da autoescola fantástica passou aqui por mim. A Jânia Cajazeiras. Condutora Nayara. Se você é de Salvador, Bahia, sempre recomendo. Vai na autoescola fantástica. Lá no Centro Empresarial Iguatemi. Eu já vou encerrar esse vídeo. E o contato da autoescola fantástica estará no encerramento desse vídeo. E também na descrição desse mesmo que eu estou fazendo. Poste um abraço, Nayara, para você da autoescola fantástica. E é isso, ó. Observem que aquele ônibus, o ônibus que fez aquela conversão, ele facilitou para mim acessar. Os veículos que estavam descendo tiveram que reduzir por conta dele. E eu pude fazer a minha conversão também com mais tranquilidade. Me deu uma cobertura legal. Ganhei velocidade agora. Coloquei a segunda. E aí passo de 20 km por hora. Por hora. Coloco a terceira. E vou encerrando essa videoaula por aqui novamente. Convidando você a se inscrever no canal. Deixar seu like. Suas dúvidas nos comentários. E minhas redes sociais estão aí para vocês. Até a próxima videoaula. Aqui no canal de Leno Matias. Autoescola fantástica. Conheça a sua nova autoescola. Dispomos de localização privilegiada para facilitar o seu transporte. As nossas aulas teóricas são 100% online. Para você assistir do conforto do seu lar ou de onde quiser. A nossa baliza é exclusiva. Para dar mais agilidade às suas aulas práticas. E não ter fila na hora do treinamento. Contamos também com nossa sala de espera interativa. Para garantir o seu conforto enquanto aguarda o início da sua aula. E os nossos instrutores, claro, altamente capacitados e preparados para te auxiliar. No seu processo de aprendizagem. E a nossa frota de veículos, novinhos. Que permitirá você desfrutar do conforto e da qualidade dos nossos automóveis. E só aqui você encontra formas de pagamento diferenciadas que cabem perfeitamente no seu bolso. E aí, tá esperando o quê? Vem para a Autoescola Fantástica. E aí, tá esperando o quê? E aí, tá esperando o quê?